Você já experimentou a sensação de gritar para o vazio, investindo toda a sua paixão e energia em algo, apenas para perceber que passa despercebido? É uma batalha silenciosa que muitos de nós enfrentam em meio à agitação de nossas vidas. Mas, e se eu lhe dissesse que isso não é o capítulo final da sua história? Ser ignorado não é o destino que aceitaremos. Hoje, vamos explorar a arte de se tornar verdadeiramente inesquecível, transcendendo a ideia de ser apenas mais um, na multidão, para destacar-se na sala mais lotada. Aqui apresentarei passos práticos e realizáveis, não apenas palavras reconfortantes. Se você se sente desapercebido na vida pessoal, subestimado no trabalho, ou se busca maneiras de aprimorar seus relacionamentos, este vídeo é feito sob medida para você. Junte-se a mim, embarque nessa jornada e prometo que, ao final, não só você se sentirá visto. Primeira estratégia. Torne-se misterioso. A arte de ser misterioso não consiste em esconder informações ou manter segredos, mas sim em revelar sua complexidade de maneira gradual, permitindo que outros desvendem as diversas camadas de sua personalidade e vida. Conforme Marco Aurélio sabiamente observou, aquele que não sabe o que é o mundo não sabe onde está, ressaltando o fascínio que reside no desconhecido. Ao não revelar tudo de uma vez, você cria um espaço intrigante para que os outros explorem e compreendam você de maneira mais profunda. Sêneca aconselha que a verdadeira felicidade é desfrutar o presente sem uma dependência ansiosa do futuro, sugerindo que, ao aplicar essa filosofia à estratégia de se tornar misterioso, você se concentre no momento presente nas interações, evitando revelar de imediato todo o seu passado ou planos futuros. Ao compartilhar suas histórias e experiências de maneira medida, seguindo o ensinamento de Epicteto, temos dois ouvidos e uma boca para que possamos ouvir duas vezes mais do que falamos, você se transforma em um enigma. Ouvir mais e falar menos não apenas aumenta seu mistério, mas também incentiva os outros a se abrirem mais, enquanto você escolhe seletivamente os aspectos de sua vida para compartilhar. A citação poética de Rumi O silêncio é a linguagem de Deus. Todo o resto é uma pobre tradução. Ressalta o poder do silêncio em suas conversas. Permita que pausas e silêncios sejam preenchidos com significado, tornando suas palavras faladas ainda mais impactantes. A estratégia de se tornar misterioso implica a impaciência e apreciação pelo processo lento de os outros descobrirem o que o torna único e valioso. Jim Rohn, o renomado palestrante motivacional, aconselha Não se junte a uma multidão fácil. Você não crescerá. Vá onde as expectativas e as exigências para se destacar são altas. Isso sugere não se tornar excessivamente disponível ou fácil de entender, posicionando-se em ambientes onde sua profundidade e complexidade são valorizadas. Brian Tracy, autor de desenvolvimento pessoal, destaca A comunicação é uma habilidade que você pode aprender. Isso se aplica à forma como você comunica suas histórias e experiências. Não se trata apenas do que você compartilha, mas também de como e quando compartilha, contribuindo para a aura mística que você constrói. Em resumo, tornar-se misterioso é uma combinação de revelação gradual, escuta ativa, abraço ao silêncio, paciência e compartilhamento estratégico de suas histórias. Esta abordagem poderosa não apenas o torna mais intrigante, mas também eleva a qualidade e a profundidade de seus relacionamentos. Segunda estratégia, crie o medo de perder você. A essência de instigar o medo de perder você reside na habilidade de reconhecer e projetar seu próprio valor. Nas palavras de Marco Aurélio, Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e você encontrará força. Este conselho instiga uma crença intrínseca em seu próprio valor, pois ao entender e valorizar a si mesmo, você transmite uma aura magnética que os outros também percebem. Sêneca nos lembra, Nós sofremos mais na imaginação do que na realidade, ressaltando que o receio de solidão ou falta de apreciação frequentemente é mais intimidante do que a experiência real. Ao incorporar independência e autoconfiança, você não apenas se torna mais atraente, mas as pessoas reconhecem que sua presença em suas vidas é uma escolha, não uma necessidade. Epicuro proclamou, Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Nesse contexto, demonstrar que seu bem-estar emocional não é completamente dependente dos outros cria uma atração poderosa e gera um medo sutil, mas impactante, de perda. Rumi nos convida. Você nasceu com asas. Por que preferir se arrastar pela vida? Este convite inspira a abraçar seu potencial e viver uma vida satisfatória por si só. Quando os outros testemunham sua ascensão movida por paixões e sonhos, o medo de perder a presença vibrante que você oferece, torna-se mais pronunciado. Epic e teto oferece uma perspectiva valiosa. Sua presença pode dar felicidade. Reconheça que sua singularidade traz alegria e valor aos outros. Ao ser autossuficiente e encontrar felicidade em sua própria companhia, você se torna alguém que os outros desejam manter em suas vidas. A sabedoria de Jim Rohn, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive, destaca a importância de ser seletivo em suas companhias. Se você demonstrar consistência em crescimento e evolução, as pessoas sentirão receio de perder sua influência positiva em suas vidas. Em síntese, despertar o temor de perder você envolve autoconhecimento, independência emocional e viver uma vida que outros consideram inspiradora. É ser uma pessoa de substância, cuja ausência teria um impacto significativo. Através de sua autossuficiência, força emocional e apresentação única, você naturalmente promove um senso de valor e insubstituibilidade aos olhos dos outros. Estratégia 3 Gere sua própria felicidade Marco Aurélio ressaltou a natureza interna da felicidade ao afirmar A felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Esta perspectiva sugere que a felicidade é um produto do nosso estado interno, não das circunstâncias externas. Cultivar pensamentos positivos e construtivos é essencial para forjar sua própria felicidade. A sabedoria de Sêneca, a verdadeira felicidade, é desfrutar o presente sem uma dependência ansiosa do futuro. Nos incentiva a encontrar alegria no momento presente, apreciando-o sem buscar constantemente a felicidade em conquistas futuras ou validações externas. Epicuro ensinou, não podemos escolher nossas circunstâncias externas, mas sempre podemos escolher como respondemos a elas. Este princípio é crucial na busca da felicidade, centrando-se na escolha de uma resposta positiva e proativa diante do que a vida nos apresenta, em vez de ser passivamente moldado por eventos externos. A filosofia de Rumi Está alinhada com a ideia de felicidade autogerada. Isso implica que a verdadeira sabedoria e alegria derivam do autoaperfeiçoamento e da introspecção, em vez de tentar controlar condições externas. As palavras de Raphs, desde que a felicidade ouviu seu nome, ela tem corrido pelas ruas tentando encontrar você. Ilustram lindamente o conceito de que a felicidade é atraída por aqueles que reconhecem e valorizam seu próprio valor e dignidade. A célebre citação de Jim Rohn A felicidade não é algo que você adia para o futuro, é algo que você projeta para o presente. Captura perfeitamente a essência de criar sua própria felicidade. Trata-se de ativamente construir uma vida que lhe traga alegria agora. Não esperar que circunstâncias futuras tragam felicidade para você. Brian Tracy afirmou, A chave para a felicidade é estabelecer metas claras e definidas que lhe deem um senso de direção e propósito. Isso destaca o papel de metas pessoais e um claro senso de propósito na promoção da felicidade. Estabelecer e perseguir objetivos significativos contribui significativamente para uma sensação de realização e alegria. Em conclusão, cultivar sua própria felicidade é uma abordagem abrangente que envolve pensamento positivo, viver no momento, responder de maneira proativa à vida, crescimento pessoal, autoapreciação, estabelecimento de metas e ter um claro senso de propósito. É uma jornada proativa em que você é o arquiteto de sua própria alegria, moldando sua vida com intenção e sabedoria. Ao abraçar esses princípios, você desenvolve uma fonte interna robusta de felicidade que irradia para fora impactando positivamente todos os aspectos de sua vida. Estratégia número 4 Seja valioso, deixe-os investir em você. Marco Aurélio certa vez refletiu Não é a morte que um homem deve temer, mas ele deve temer nunca começar a viver. Esta reflexão destaca a importância de valorizar a si mesmo e reconhecer que você possui um valor intrínseco, sendo uma presença valiosa na vida de alguém. Essa consciência é fundamental para incentivar os outros a reconhecerem e investirem em você. Seneca aconselhou Se um homem não sabe para qual porto está navegando, nenhum vento é favorável. Adaptar esse princípio à nossa estratégia significa ter uma compreensão clara do seu próprio valor e direção. Quando você conhece o seu valor, estabelece um padrão para como os outros devem apreciar e investir em você. Epicteto afirmou Nenhum homem é livre quem não é senhor de si mesmo. No contexto de tornar-se inestimável, isso enfatiza assumir o controle de sua auto-percepção e de como permite que os outros o tratem. Afirme o seu valor e independência, deixando claro que você não deve ser levado levianamente. As palavras de Rumi Você nasceu com potencial, nasceu com bondade e confiança, nasceu com ideais e sonhos, nasceu com grandeza. Nos lembram que todos têm um valor inerente e potencial. Reconhecer e abraçar suas qualidades únicas faz de você alguém que os outros naturalmente desejam valorizar e investir. A visão de Jim Rohn Sua vida não melhora por acaso, ela melhora por mudança se aplica aqui também. Tornar-se uma pessoa inestimável e digna de investimento requer crescimento pessoal e auto-aperfeiçoamento. Trata-se de trabalhar ativamente em si mesmo para se tornar a melhor versão de si mesmo. Brian Tracy afirmou eloquentemente Pessoas bem-sucedidas estão sempre procurando oportunidades para ajudar os outros. Pessoas mal-sucedidas estão sempre perguntando o que há para mim. Isso destaca a importância de ter metas e ambições que não são exclusivamente centradas em si mesmas, mas também consideram o valor que você traz aos outros. Quando você se concentra em ser uma pessoa de valor, os outros têm mais probabilidade de investir em você. Em resumo, tornar-se inestimável e permitir que outros invistam em você é sobre entender e afirmar seu valor, ter metas e direção pessoais claras, abraçar sua individualidade e se esforçar continuamente pelo crescimento pessoal. Trata-se de ser uma pessoa de substância, alguém que agrega valor e, assim, naturalmente atrai investimento, seja emocional, intelectual ou relacional, dos outros. Essa abordagem não apenas leva a uma sensação mais gratificante de si mesmo, mas também cultiva relacionamentos mais profundos e significativos. Quinta estratégia Mantenha sua independência Marco Aurélio proferiu uma vez Aquele que vive em harmonia consigo mesmo vive em harmonia com o universo. Essa afirmação ressalta a importância de manter sua individualidade e jornada pessoal, mesmo no contexto dos relacionamentos. Trata-se de encontrar equilíbrio e assegurar que sua vida não seja completamente definida por outra pessoa. As palavras de Sêneca Se você deseja ser amado, ame, ecoam a ideia de auto-amor e autocuidado. Ao se amar e se valorizar, você estabelece um padrão para como deve ser tratado pelos outros. É sobre não perder sua identidade na busca por agradar a outra pessoa. Epicuro ensinou A liberdade é o direito de viver como desejamos. Este princípio é vital nos relacionamentos. Ao manter sua independência e liberdade pessoal, você garante que não se torne excessivamente dependente ou absorvido no mundo de outra pessoa. Rumi afirmou Não fique satisfeito com histórias como as coisas aconteceram com os outros. Desdobre seu próprio mito. Isso o encoraja a se concentrar em seu próprio caminho e jornada, não apenas em seu papel na história de outra pessoa. Trata-se de criar e viver sua própria narrativa. A percepção poética de Rafes, eu gostaria de poder lhe mostrar quando você está solitário ou na escuridão, a luz surpreendente do seu próprio ser. É um lembrete da alegria e realização que podem ser encontradas ao abraçar sua própria vida e jornada, independentemente de qualquer outra pessoa. Jim Rohn disse O maior presente que você pode dar a alguém é o seu próprio desenvolvimento pessoal. Costumava dizer Se você cuidar de mim, cuidarei de você. Agora eu digo Cuidarei de mim por você. Se você cuidar de você por mim. Isso encapsula a essência de não tornar alguém o centro de sua vida. Trata-se de ser a melhor versão de si mesmo, tanto para você quanto para aqueles em sua vida. Na vida, é importante ter metas pessoais e ambições que vão além de seus relacionamentos. Contribuir para os outros por meio do seu próprio crescimento e sucesso. Conclusão Não tornar alguém o centro de sua vida é sobre cultivar sua própria identidade, buscar o crescimento pessoal e manter sua liberdade e independência. Trata-se de amar e investir em si mesmo, estabelecer suas próprias metas e criar seu próprio caminho na vida. Essa abordagem não apenas leva a uma existência mais satisfatória e autônoma, mas também enriquece seus relacionamentos com os outros, à medida que você traz um eu mais forte e desenvolvido para a interação. Estratégia Número 6 Priorize suas necessidades Esta estratégia destaca a importância de tomar as rédeas do seu tempo, buscando uma vida equilibrada. A sabedoria de Marco Aurélio sobre opiniões e perspectivas é evidenciada, defendendo um equilíbrio de visões nos relacionamentos. A visão de Sêneca sobre o medo e o conselho para incorporar sua filosofia na comunicação são explorados, promovendo o engajamento mútuo e a paciência. Criar espaço para o silêncio na comunicação também é discutido, permitindo uma conexão mais profunda e contribuições significativas de ambas as partes. Marco Aurélio, com sua sabedoria atemporal, nos lembra da importância de manter um equilíbrio de opiniões e perspectivas nos relacionamentos. Priorizar suas necessidades começa por reconhecer a validade de diferentes pontos de vista. Isso não apenas enriquece as interações, mas também estabelece uma base para uma compreensão mais profunda e conexões mais significativas. Sêneca, ao abordar o medo, destaca a necessidade de enfrentá-lo para alcançar uma comunicação eficaz. Priorizar suas necessidades implica superar receios, e incorporar uma filosofia aberta ao diálogo. Ao adotar essa abordagem, você promove engajamento mútuo construindo relacionamentos sólidos baseados na compreensão mútua e respeito. Esta estratégia também destaca a importância de criar espaço para o silêncio na comunicação. Ao priorizar suas necessidades, permite-se momentos de reflexão e escuta atenta. O silêncio não é apenas a ausência de palavras, mas uma ferramenta poderosa para construir conexões mais profundas. Permite que ambas as partes contribuam de maneira mais significativa, promovendo uma comunicação autêntica e enriquecedora. Em resumo, priorizar suas necessidades é mais do que simples autocompaixão. É um investimento na qualidade de seus relacionamentos. Equilibrar opiniões, enfrentar o medo na comunicação e permitir o espaço para o silêncio são elementos-chave para cultivar conexões genuínas. Ao adotar essa estratégia, não apenas você promove uma vida equilibrada, mas também contribui para relacionamentos mais profundos e significativos. Estratégia 7 Não esteja sempre disponível. Esta estratégia concentra-se em manter o equilíbrio emocional. A sabedoria de Marco Aurélio, Sêneca e Rumi nos orienta a gerenciar os vínculos emocionais de maneira eficaz. A filosofia do autocontrole e a perspectiva de Jim Rohn sobre comunicação eficaz adicionam camadas à estratégia, enfatizando a importância de cultivar inteligência emocional e resiliência. Marco Aurélio, Sêneca e Rumi oferecem insights valiosos sobre como gerenciar vínculos emocionais. A estratégia de não estar sempre disponível começa com o entendimento de que o equilíbrio emocional é essencial. Marco Aurélio destaca a importância de manter a serenidade em face das emoções. Sêneca, ao discutir o autocontrole, reforça a ideia de que não devemos permitir que as emoções controlem nossa disponibilidade. Rumi, com sua poesia inspiradora, nos lembra da beleza de reservar tempo para a introspecção e equilíbrio emocional. A filosofia do autocontrole de Marco Aurélio entra em jogo ao abordar a estratégia de não estar sempre disponível. Priorizar suas necessidades emocionais significa cultivar uma mentalidade de resiliência e autocontrole, como sugerido por Marco Aurélio. A perspectiva de Jim Rohn sobre comunicação eficaz também destaca a importância de estabelecer limites emocionais para manter relacionamentos saudáveis. Não estar sempre disponível não é apenas uma questão de tempo, mas também de preservar sua saúde emocional. Em resumo, a estratégia de não estar sempre disponível é uma abordagem sábia para manter o equilíbrio emocional. A sabedoria de Marco Aurélio, Sêneca, Rumi e Jim Rohn oferecem uma base sólida para compreender a importância de gerenciar nossos vínculos emocionais de maneira eficaz. Ao aplicar essa estratégia, não apenas reservamos tempo para nós mesmos, mas também cultivamos inteligência emocional e resiliência, fortalecendo assim nossos relacionamentos de maneira saudável. Oitava estratégia Equilibre as conversas Reconhecer seu próprio valor torna-se crucial na estratégia 8. Insights de Sêneca, Mestres Épicos, Rumi e Jim Rohn destacam a coragem necessária para se afastar de situações que não honram seu valor. O aspecto transformador dessas decisões é explorado, enfatizando a importância de responder com alto respeito e dignidade. A estratégia de equilibrar as conversas começa com o reconhecimento intrínseco de seu próprio valor. Sêneca, com sua sabedoria atemporal, nos lembra da importância de manter a integridade pessoal mesmo nas interações mais desafiadoras. Os mestres épicos, por meio de suas experiências, destacam a necessidade de não comprometer nosso valor. Por conversas desequilibradas, Rumi, com sua poesia perspicaz, convida-nos a encontrar a coragem de nos afastarmos de qualquer diálogo que não esteja alinhado com nossa autenticidade. Jim Rohn, ao discutir a estratégia de equilibrar as conversas, enfatiza a coragem necessária para tomar decisões transformadoras. Dizer não a interações que diminuem nosso valor é um ato de autenticidade e autorrespeito. Essas decisões não apenas preservam nosso próprio bem-estar emocional, mas também transformam a dinâmica das conversas, estabelecendo limites saudáveis e promovendo relacionamentos mais genuínos. Respondendo com autorespeito e dignidade. O aspecto transformador dessa estratégia reside na maneira como respondemos a situações que desequilibram nossas conversas. Ao reconhecer nosso próprio valor e ter a coragem de manter conversas equilibradas, respondemos não apenas para proteger nossa integridade, mas também para inspirar mudanças positivas nas dinâmicas relacionais. Responder com autorrespeito e dignidade não apenas fortalece nossa postura, mas também influencia a qualidade das interações, promovendo um diálogo mais significativo e autêntico em resumo, equilibrar as conversas é mais do que uma habilidade de comunicação. É um ato de reconhecimento e proteção de seu próprio valor. As lições de Seneca, mestres épicos, Rumi e Jim Rohn destacam a importância de tomar decisões corajosas em prol de nossa autenticidade. Ao responder com autorrespeito e dignidade, não apenas defendemos nosso próprio valor, mas também contribuímos para a construção de relacionamentos autênticos e enriquecedores. Estratégia número nove, mantenha o equilíbrio emocional. Prosseguindo na exploração do equilíbrio emocional, esta estratégia incentiva a confiança na intuição, o reconhecimento do valor pessoal e a tomada de decisões alinhadas com o bem-estar a longo prazo. O conselho de Brian Tracy sobre adiar a gratificação é entrelaçado na narrativa, enfatizando o requisito indispensável para o sucesso, confiança na intuição e valor pessoal. A estratégia de manter o equilíbrio emocional inicia-se com a confiança na intuição. Reconhecer a importância de ouvir a voz interior, conforme aconselhado por mestres como Seneca e Rumi, é essencial para a estabilidade emocional. Além disso, o reconhecimento do valor pessoal, destacado por Seneca, forma a base para tomar decisões fundamentadas, priorizando o bem-estar emocional. Tomada de decisões alinhadas ao bem-estar a longo prazo. A estratégia se aprofunda ao abordar a tomada de decisões alinhadas ao bem-estar a longo prazo. A sabedoria de Marco Aurélio sobre o controle das reações emocionais e a visão de Seneca sobre a prudência ao planejar o futuro desempenham um papel crucial aqui. Ao considerar o impacto a longo prazo de nossas escolhas emocionais, podemos preservar um equilíbrio emocional duradouro. Brian Tracy, ao aconselhar sobre adiar a gratificação, enfatiza a importância de resistir às impulsividades momentâneas em busca de um sucesso mais significativo. Este conselho é entrelaçado na narrativa, destacando que manter o equilíbrio emocional muitas vezes envolve adiar a gratificação imediata em prol de benefícios mais duradouros. Essa perspectiva é fundamental para a conquista de metas a longo prazo e a construção de uma base emocional sólida. Conclusão, a estratégia de manter o equilíbrio emocional não é apenas uma busca pela tranquilidade momentânea, mas um compromisso com a confiança na intuição, o reconhecimento do valor pessoal e a tomada de decisões fundamentadas. Ao incorporar o conselho de Brian Tracy sobre adiar a gratificação, elevamos essa estratégia para um nível de sucesso sustentável e duradouro. Estratégia 10. Esteja pronto para partir. A décima estratégia ressalta a importância de compreender e afirmar seu próprio valor, cultivando a coragem de deixar situações que não o respeitam ou valorizam. Insights de Marco Aurélio Mestres épicos Rumi, Jim Rohn e Brian Tracy nos conduzem a reconhecer coletivamente a necessidade de se afastar de influências negativas para o crescimento pessoal e a manutenção de padrões elevados. A estratégia Esteja pronto para partir inicia-se com a compreensão e afirmação do valor pessoal. Inspirado nas palavras de Marco Aurélio sobre a importância de viver em harmonia consigo mesmo, essa abordagem destaca a necessidade de reconhecer nosso próprio valor antes de permanecer em ambientes ou relacionamentos que não o reconhecem. A estratégia avança ao destacar a coragem necessária para deixar situações que não respeitam ou valorizam seu ser. Os ensinamentos dos mestres épicos Rumi e Jim Rohn contribuem para a compreensão de que, muitas vezes, o crescimento pessoal está vinculado à nossa capacidade de liberar o que não nos serve mais. Esta jornada transformadora exige coragem para enfrentar o desconhecido em busca de autenticidade e respeito. A estratégia culmina ao nos guiar coletivamente para reconhecer a necessidade de nos afastarmos de influências negativas. As palavras de Brian Tracy sobre a importância de se associar a pessoas que inspiram e elevam reforçam a ideia de que nosso ambiente impacta diretamente nosso crescimento pessoal. Ao mantermos padrões elevados e nos rodearmos de influências positivas, fortalecemos nossa jornada em direção ao nosso potencial máximo. Em conclusão, a estratégia esteja pronto para partir é uma afirmação de alto valor e coragem para se libertar de situações que não honram quem somos. Ao seguir os insights desses mestres, abrimos espaço para o crescimento pessoal e mantemos padrões que refletem nossa verdadeira essência. A pergunta final é você está pronto para deixar ir o que não contribui para o seu florescimento pessoal e manutenção de padrões elevados? A medida que fechamos este capítulo, uma mensagem ecoa claramente. A jornada pela vida é uma busca incessante para compreender quem você é e como se conecta ao vasto mundo que o cerca. A sabedoria transmitida por estoicos, poetas, filósofos e pensadores modernos ilumina o seu caminho proporcionando uma visão valiosa para navegar pelas complexidades da existência. este não é o fim, mas sim um convite para continuar a explorar. À medida que você busca uma vida mais empoderada, equilibrada e satisfatória, sugiro que assista nossa playlist. Em cada vídeo oferecemos insights valiosos para ajudar em sua jornada de autoaperfeiçoamento e crescimento pessoal. Assim como uma sinfonia, cada lição compartilhada neste capítulo compõe uma melodia única. No entanto, a música continua e seu papel como maestro de sua própria vida é fundamental. Ao aplicar os princípios aqui discutidos e embarcar na exploração das playlists sugerida, você se torna o condutor habilidoso dessa sinfonia em constante evolução. Expresso minha gratidão por nos acompanhar nesta jornada compartilhada de descoberta e crescimento. Que cada palavra ouvida tenha sido uma luz a guiar seu caminho e que a aplicação desses ensinamentos traga uma transformação significativa em sua jornada única. À medida que você continua sua busca, que cada passo seja firme e cada descoberta enriquecedora. Se as palavras compartilhadas aqui tocaram seu coração, convido você a curtir, compartilhar e inscrever-se em nosso canal para mais insights sobre viver uma vida com propósito e plenitude. Torne-se parte de uma comunidade de exploradores dedicados a aprimorar suas vidas e compartilhar o conhecimento adquirido. Nos vemos em breve e não deixe de continuar explorando, aprendendo e crescendo. e não deixe